olá meus amigos tudo bem com vocês eu estou bem graças a deus meu tripé também mole aqui viu gente por isso que eu tô eu tô aqui tortinha aqui para gravar esse vídeo aqui é vou mostrar hoje para vocês o recebido que eu ganhei uma colega aqui que tem canal também aqui do japão tá pessoal vou mostrar rapidinho aqui para você está aqui eu mandou no envelopinho para mim olha que beleza chegou na semana tchan 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 vamos ver o que eu recebi gente não esquece de curtir aí meus vídeos não tá devagarinho eu vou visitando os amigos que vem me visitar aqui tá olha aqui pessoal que eu ganhei ó sementes de abóbora raridade olha ela mandou um monte para mim mandou o pacotinho cheio e agora eu vou plantar eu não sei o nome gente eu não sei o nome da 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 abóbora é uma abóbora é do brasil de fazer doce inclusive ela tem um vídeo no canal dela é dessa abóbora que ela fez ela comprou e fez doce né tirou a semente guardou olha que maravilha olha ela mandou para mim com muito carinho dedicação muito obrigado viu aqui vou mostrar para vocês o cantinho delas fica aí comigo não sai daí não ó eu já tô aqui com a sementinha já tô aqui com as vasilhas pronta eu vou plantar agora eu uso é garrafa pet esse potinho assim ó já é uma terra que tá com esterco coloquei esterco de vaca e esterco de galinha pois aqui eu vou colocar uma semente só porque senão depois germina as duas e e depois fica ruim para tirar né aí eu já tô com a terra estercada né vou colocar uma semente só aqui já vou plantar a gente porque olha o tempo já tá tá quente já aqui e vou plantar lá na horta também lá no cantinho que eu e que eu consegui lá eu vou plantar lá também a coisa boa a gente tem um pedacinho de terra para plantar viu é muito bom e pronto prantei minha semente dois quatro seis oito oito vazinho agora eu vou mostrar para vocês qual qual foi a o canal que mandou para mim a semente pessoal semente de abóbora e tomara que me dê abóbora uma vez eu plantei aqui não deu certo sabe e olha lá o cantinho dela gente vou mostrar aqui para vocês e essa aqui ó pessoal ó o que mandou para mim ó aqui no japão vão lá conhecer o cantinho delas eu vou ver se eu consigo colocar o colocar o e o link do canal dela para vocês ver e olha lá ó aqui no japão facinho de o nome do canal né é bem curto vão lá pessoal ela tem é o trabalho dela é parecido com o meu vocês vão lá ver vocês vão gostar viu muito obrigado viu aqui estamos juntos vamos lá depois pessoal conhecer o cantinho dela é uma pessoa muito fiel depois devagar ela vai visitando o cantinho de vocês não esquece de curtir se inscreva lá no canal dela fala eu sou amiga da Marta e cheguei chegando é isso aí pessoal vamos lá que a união faz a força tá é isso aí plantei aqui mostrando para vocês meu recebido aqui minha semente de abóbora já prontei tô muito contente tomara que me dê né tomara que me dê umas abóbora aí para mim fazer doce de abóbora que delícia né que é isso aqui é raridade aqui não tem né então a gente tem que ir compartilhando né quem tem vai passando a semente um para os outros né é isso aí pessoal todos fique com Deus Deus abençoe quem assistiu até o fim até o próximo bye bye